Música Salve galera, tô com a Lossi Valentina Ara com mais um vídeo aqui para o canal de Areia 51 Galera, este jogo aqui é a segunda parte, beleza? Desta série que eu tô fazendo aqui, muito louco Ó a ação como é que já tá, hein mano? Este jogo é de PC, beleza? Se você tá chegando no canal através deste vídeo, eu já gravei a parte número 1, ok? Aqui é a continuação, vamos ver o que a gente precisa fazer aqui, tá? Caraca, vamos... Tá, tá pedindo pra gente entrar aqui Deixa eu ver se é aqui mesmo Nossa, mano Opa, já conseguiu uma pistolinha ali, marota Eita lá, é aqui que a gente tem que ir, ó Eita, pega! Ah, moleque doido Peraí que eu não sei pra onde... Beleza, a gente precisa pegar isso aqui Deixa eu ver se tem alguns zumbis vindo atrás de mim Não Como é que faz pra escanear aqui? Peguei Maluco, esse barato é insano, tá galera? Pronto, ativamos aqui Objetivo, a gente precisa... Ó, ele tá aqui, ó Precisamos reportar aqui Beleza, identificação confirmada Certo, tá falando pra gente ir lá Vamos lá Vamos pro próximo objetivo Maluco, insano isso aqui, hein Deixa eu já pegar aqui Peraí que eu vou te seguir, cara Deixa só eu... Pegar essa vida aqui Vamos lá Caraca, mano Esse barulho aqui O fone tá bem alto, tá galera Vai, vai, vai Desce, desce, desce Beleza Vamos seguir... Eita, tão me acertando aqui, hein Galera, não sei aonde Mas tão me acertando Perfeito, já peguei todas as curas aqui Vamos lá, vamos lá Ó, tá vindo um monstro daqui, ó Ah, mano, que insano, velho, vamo Eu tô aqui Ah, ele vai explodir, ele vai explodir Ah, ele vai explodir, ele vai explodir Insano, velho, conseguimos, conseguimos Tá, pega, mano Eles tão vivos ainda Sai, 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 sai Beleza, tamo aqui Peguei Sir, você pode ter que olhar Apenas olhar essas curas Apenas e movendo, Crispy Mas, sir, eu acho que essas são curas Continua movendo, Crispy Aqui, ó, vida Sempre vai caçando essas coisas, tá Vamos lá Ele deixou a arma no chão, cara Epa Ah, dá pra gente ver isso aqui Espera, deixa eu fazer análise disso Beleza, conseguimos Agora deixa eu trocar aqui pra Vamos, vamos Corre, corre, corre Os caras tão metendo bala aqui, ó Vai, 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 vai Nossa, o bicho Subiu, mano Reloader Caraca, eles tão vindo Nossa Beleza, foi Tem mais Tá limpo, tá limpo Ok Vamos lá Movendo, movendo Go, 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 vamos Eita, layá Que que é isso Oh, shit Já era Nossa Oh, my God Nossa, velho Que insano Sai, sai, sai Caraca, que insano Moleque Sai, sai, sai Sai pulando em cima de mim, mano Sai, sai, sai Caraca, mano Tira o bruxo da vida Sai, sai, sai Sai de cima de mim Deu certo Ok Tem mais Cabo Acabou Yeah Yeah Areia limpa Vamos lá Caraca, preciso de vida, hein Caraca, preciso de vida, hein Peraí 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 Ai, já enchi minha vida Eita Peraí Que tem 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 Mutante Vindo daqui, tá 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 Beleza Tá Falando pra gente voltar Vamos lá Ah Nossa Nossa Tartaruga Ninja Moleque Tá Pega Viu logo a Tartaruga Ninja Aqui, mano Eu só apaguei a luz Sai, 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 sai Sai, 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 sai Caraca, que insano, hein Galera Caraca, onde que tá esse barulho? Que insano, velho Onde você está? Eu preciso daquele acerto de acordo E nos derrubar Que isso aqui Mano, muito insano, tá Galera Perfeito Não dá pra pegar Aquilo ali Aí, pegamos Pegamos Nem sei o que é Mas pegamos Pegamos aqui também Perfeito Ah, eles vindo aqui, ó Socorro Eita, pega Olha isso Nossa, vai, vai, vai Não dá pra fechar essa porta aqui, não? Aí, beleza, consegui Ai, acabou Nossa, mano Cara, faz muito tempo que eu joguei isso aqui Eu não lembro muito como é que é as coisas não, tá? Beleza Beleza Pronto, pegamos Agora a gente tem que voltar, tá? Caraca, que insano, hein, mano Ah, guarda Ei, 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 ei Não quero nem olhar para trás, mano Boa trabalho Passa isso lá para o Crispy Oh, sangue Que da hora, mano, essa bomba, velho Ixi, eu tô sem munição Tá quase acabando, tá quase acabando, vai lá, vai lá, vai lá, tem que pegar mais munição aqui, velho Ok Uff Não há circunstâncias, nós perdemos o McCann, mas nós todos ficamos mais fortes para fazer isso Se nós pudermos se conectar com a equipe Delta, eu, Ramirez e Crispy, tem uma grande chance de sair daqui vivo Não há circunstâncias, não há circunstâncias, mas não temos muito sorte de chegar Cole, encontre sua linha para essa estaciona de controle e abrace aquela porta Perfeito, deixa eu colocar aqui no pause aqui para ver se tu tá gravando Beleza, então tá gravando, vamos lá Ah, tá dando um problema aqui, eita, lá é, olha o tanto Deixa eu pegar umas armas aqui, umas munições Deixa eu ver se eu encontro aqui Depois eu pego, cura Tá, a gente precisa ir pra lá Error clear, sir Vamos pegar as coisas aqui Alfa, todos os personagens de segurança, por favor, reporte em Beleza, já pegamos Granada tem ali no chão Onde que a gente precisa ir agora? Onde que a gente precisa ir agora? Tá, a gente precisa chegar até lá Você sabe, se eu estivesse fazendo isso, eu já estaria na carreira A gente precisa ir até lá em cima, tá, galera? Secure! Vamos lá Vamos lá Ficipe no risco Tá, ó Ficipe no coletivo Ficipe no coletivo Ficipe no coletivo No coletivo Todos os personagens de segurança, por favor, reporte em A área está segura, senhor. A área está segura, senhor. A área está segura, senhor. Agora, o que está usando? A área está segura, senhor. A área está segura, senhor. Vamos dar um jeito de sair daqui, galera. Sai, deu certo, deu certo. Nossa! Nossa, velho, como que é de sair daqui? Nossa, a gente precisa sair. Esse cara tá gritando, deixa eu ver como é que eu saio daqui. Aqui, ó, consegui. Vamos lá. Caraca, tá muito quieto, velho. Caraca, mano, que insano, galera. Pronto, verificamos aqui. Vamos catar todas as coisas que tem aqui pra gente poder tá... Olha o soldado aqui, cara. Nossa, olha o soldado tudo aqui, galera. Tem aqui, eu não consigo passar. Pronto, vamos pegar tudo, né? Vambora. Tá pedindo pra gente seguir o... Aqui, eu acho que não tem mais nada, né? Certo, vamo lá. Ô, louco, meu. O que o diabo é isso? Crispy, onde você está? Onde você está? Onde você está? Passem sob o desfile de desfile. Condição de segurança, ajuda. Tudo em casa. Ai, caramba! Sai daqui! Nossa, velho! Ai, caramba! Você pode me ouvir? Eu me sinto como uma merda, Cole. Meu vestido está maluco. Eu posso sair daqui. É difícil respirar. Cole! Ajuda-me! Tô sozinho, mano! Não, taca a granada não, bicho esperto! Nossa, tô sozinho agora, galera! Nossa, olha isso! Olha o parceiro aqui, ó! Vamos lá, vamos lá! Com licença para Has Team Bravo, reporte de status. Ah, isso é Cole, senhor. Specialista Cole, onde é Ramirez? Certo, senhor. Eles estão todos mortos. Has Team Bravo, não recebemos a sua última transmissão. Diga de novo. Repita. Has Team Bravo, não recebemos a sua última transmissão. Por favor, diga de novo. São todos, morreu todo da minha equipe, cara. McCann, Ramirez, Crispy. Nós estávamos em 100 missões juntos. Eles não deveriam... Eles não deveriam morrer assim. Ninguém deveria morrer assim. Ninguém deveria morrer assim. Caraca, mano! Caraca, mano! Tá, pega! Vamo lá, que agora a gente tá sozinho, galera! Tá sozinho! Tamo sozinho aqui, hein! Ai, tá, 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 tá! Vamo ver pra onde a gente... Acho que a gente tem que ir pra cá, ó. Pera aí... Nossa, o cara pula, mano! Tchau! 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 Se puder ler essa mensagem, por favor, muda para o Draineland's internal network communication system. Repetindo, por favor, muda para o Draineland's internal network communication system. Asking Delta to command. We need assistance. Repetindo. We need assistance. We're holding a substantial hostile that are headed to a defensible location. We need an elite assistance. Repetindo. Objetivo, ó, a gente tem que ir lá pra onde eles estão. Tá pego, o barato é insano, hein, galera. Ai, caramba, para com isso, velho. E eu tô sem munição, velho. Olha lá, olha lá, olha lá, tem novos... Acabou, acabou. Corre, 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 corre. Aí, achamos outra equipe. Tá, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo achar uma munição aqui pra mim. Aqui um monte de munição, ó. Deixa eu lá pegar mais munição, sai. Novo objetivo, tá, galera. Caraca, tem um zumbi ali em cima, mano. Deixa eu recarregar aqui, galera. Deixa eu pegar uma arma aqui. Sai, 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 sai de mim. Vamos lá agora. Tá, pega, velho. Eu posso usar essa amostra, Cole Que insano isso aqui, mano Beleza, conseguimos aqui Eu não vou nem ajudar vocês, eles não morrem mais Ok, olha Tá cacetada, galera, tá lá Mano, que da hora, hein E agora, qual que é o próximo objetivo? Vamos continuar aqui, olha Vai, 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 vai Caraca, tem alguém me metendo bala em mim aqui, olha Caraca, o bicho é forte, hein, mano Errei a granada ainda, meu pai, mas acertei o outro que tava vindo atrás Mano, deixa eu tirar minha vida aqui Tá, pega, mano, que brutalidade aqui, hein Isso não tem fim não, né Ok 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 Tá, novo objetivo Colo, parece que você encontrou o problema Então tem que ter algumas ferramentas aqui para reparar Tá, a gente precisa pegar alguma coisa para consertar aqui Vamos lá Eita, lá Me assusta mesmo Nossa, tem uma porta aqui, ó Simbora Maluco, insano, hein, galera Nossa, esse... Agora que eu tô vendo esse vídeo aqui vai ficar bem longo, né Ha, ha, ha Beleza, e agora? Vai destruir a parede ali pra gente passar Pronto, objetivo É isso mesmo, vamos seguir ele ali, ó Pula, pula Ação o tempo todo, hein, galera Tudo claro Ah, consegui Agora estamos falando Pegue algumas explosivas, eu te cobre aqui Aqui Novo objetivo Novo objetivo Ah, ele fica dando... Sai, sai, sai O que? O que? O que? O que? O que? O que? Não dá pra pegar Não dá pra pegar Deixa eu ver se é por aqui mesmo que eu tenho que vir, tá, galera? Ó Ó Vamos por aqui, ó Peraí, eu acho que é aqui Ai, caramba Para com isso, velho Esse jogo é cheio dessas, mano Conseguimos pegar os explosivos Ai, ai, ai Ai, ai, ai De outro lado Que? Ah Que brilho Que? Sim Te wa Seja Olhar Uma Peça Que? De outro lado Teste Ah, eu tô atirando nele. Quando eu atirar nele, ele se dá um... um truque pra trás. Cole, me manda os explosivos e despegue naquele turre. Tudo bem, Cole, se prepara enquanto eu sete os explosivos. Ok, Cole, me manda os explosivos e despegue os explosivos. Eu estou seguro! Gostei disso aqui, hein? Acabou! Acabou! Rock and roll! Acabou? Vamos! Agora ou nunca? Agora está bem! Cole, pegue sua cabeça! Vamos, vamos, vamos! Vamos indo, vamos indo. Fazer o próximo checkpoint aqui. Eita, pega! Olha um monstro, galera. Eles estão chegando perto do monstro. Vai morrer. Estão em cima do monstro. Já era minha equipe de novo. Es available. Está na minha morte? Não existe algo assim? Acho que não, meu adversário. O meu filho é um aquele. Aqui, o meu filho é uma equipe. Está na verdade. Está na minha equipe? Está na terra. Está ali uma equipe? Está num tipo uma coisa? Eu tenho que estar alucinando A maldade deve ser um efeito de lado do vírus Eu sei muito Chew está morto Mas por tanto que eu ainda estou respirando Não há nada mais Mas para seguir essa voz Agora eu vou ganhar super poder Galera eu vou finalizar Esse vídeo aqui Ele deve estar muito grande Agora que fez o auto save O próximo O próximo vídeo Eu já vou trazer isso aqui Então agora a gente virou mutante Galera se liga Beleza Então o próximo Eu já vou trazer Olha que legal Eu só não sei como é que funciona Isso aqui Mas eu vou trazer para vocês Como que funciona no próximo vídeo Eu não sei nem como que ataca Esses carinhas aqui Mas aí a gente vai descolar Como é que faz Eu estou vendo que eles estão me acertando Beleza Então eu estou finalizando aqui Agradeço a todo mundo que acompanhou Grande abraço Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma